Fala galera, tudo bom com vocês? José Antônio aqui, professor de física, acabei de deixar meu filho na escola e no caminho, hoje ele veio de chapéu para ensaiar a quadrilha, no caminho ele fez uma observação e eu quis compartilhar aqui com vocês que podem ter filhos, irmãos, sobrinhos, sobrinhas, irmãs, que é o seguinte, ele dava de chapéu, pegava o chapéu e soltava, pega o chapéu aqui, solta, pega o chapéu e solta, ele falou comigo, papai, por que as coisas caem? Caramba, olha que observação profunda, aí eu fui tentar, né? Poxa vida, por que as coisas caem? Como é que eu vou explicar isso para uma criança de 5 anos de idade? Aí eu fui, né? Ó filho, tudo que você solta, o que acontece? Cai, para tentar mostrar para ele a presença de um campo gravitacional. Aí eu falei, ó, se você solta, aí eu falei, né? Que a terra atrai tudo, atrai tudo, atrai todo corpo com massa. Aí ele pegou e falou assim, a gente estava dentro do carro. Papai, mas a gente está dentro do carro, aqui não tem terra. Olha só, perspicácia, a observação dele, né? Aí eu falei, ó filho, mas o carro está em cima da terra. Aí, ao final de todas as minhas perguntas e respostas dele, tentando levar ele para um caminho, ele respondeu assim, para mim, né? Mas papai, as coisas caem porque tem gravidade. Certamente ele viu isso na escola, acho difícil, mas talvez, né? Desenhos e tal. Mas o mais importante é a observação e a pergunta que uma criança faz para mim, para você, não deixe ele ou ela sem resposta. Vá tentando fazer outras perguntas de forma a conduzir o pensamento dele ou dela, tá? E aí, ok, ele não precisa sair sabendo física, peso, campo gravitacional, mas o importante é você não deixar ele ou ela sem resposta e instigar a deixar ele ou ela mais curioso ainda, beleza? Se você gostou desse vídeo, desse formato de vídeo, mais vídeos como esse você encontra no canal, no meu canal. Inscreva-se, compartilhe, dê likes, mas só se você quiser. Se não quiser, não tem problema não. Valeu ter assistido até aqui. Um abraço! Tchau!